Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E mano, no vídeo de hoje eu trago aqui um assunto bem interessante Sério, bem interessante mesmo, que pode estar pra acontecer E se isso acontecer, meus amigos, o mercado de games vai mudar completamente, sinceramente Então antes de começar a comentar, clique embaixo no gostei pra ajudar o vídeo e o canal a crescer Tá? Clique no gostei E se inscreva embaixo galera pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias, beleza? Pra quem é novo, e bora logo comentando Que é o seguinte, a Microsoft está possivelmente querendo comprar a Electronic Arts Que é a EA, né? Que é aquele estúdio que vocês estão ligados Que é um estúdio desenvolvedor de jogos Que tem milhares de jogos grandes de peso Inclusive AAA, tipo FIFA, Battlefield, etc E outros milhares de jogos E mano, tudo indica que eles estão querendo comprar Porque olha aqui ó, eu vou ler essa parte aqui Eu nem vou colocar em cima porque eu vou ler aqui só pra vocês entenderem Segundo a fonte, Poligono Poligno, acho que é assim que fala Que é um site que fala sobre as coisas A Microsoft estaria interessada em adquirir a Electronic Arts Após a liquidez graças a reforma tributária de Trump No total, cerca de 130 bilhões de dólares ela terá para gastar ano que vem Ou seja, a Microsoft vai ter a gastar ano que vem 130 bilhões Ou seja, após isso, de acordo com a Poligono A Electronic Arts, que é a EA Está sendo avaliada em cerca de 35 bilhões de dólares Para ser vendida O que dá a Microsoft comprar todos os estúdios da EA E juntamente não só o da EA como também o estúdio do Battlegrounds Ou seja, cê é louco, mano Cara, cê é louco É a Microsoft disso Que vai comprar, né E se puder comprar, ela vai comprar No ano que vem O estúdio da EA E não só o da EA como também o estúdio do Battlegrounds Que é aquele jogo que vocês estão ligados Que está um puta sucesso Está todo mundo jogando e tal Que está vendendo muito Estão sendo os jogos mais jogados no mundo na Steam e tal Inclusive até passando CSGO e tal Os jogos mais jogados multiplayer no mundo Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso Vocês já estão ligados E mano, a Microsoft estaria prestes a comprar o estúdio do Battlegrounds E a EA toda A EA Que tem aqueles milhares de jogos E não só tipo Ah, comprou, comprou, beleza Cara, vai mudar o mercado Sabe por que vai mudar? Se comprar, vai mudar Porque pensa comigo o tanto de jogos que a EA não tem Que sim Vai passar a ser exclusivo do Xbox Porque a Microsoft comprou Então eles vão ser dono E vai ser exclusivo da Microsoft E vai ser só no Xbox que vai ter esses jogos BF que é multiplataforma que tem no Playstation Os próximos vão passar a ser só no Xbox Vão ser exclusivos só de Xbox Os outros jogos da EA Todos no geral vão ser exclusivos do Xbox O Battlegrounds que um dia Pode ser que ele quebre a exclusividade Da Microsoft Que tá no Xbox E no PC Vai pro Playstation Eu já até fiz um vídeo sobre isso Não vai mais Vai ser só exclusivo Pra sempre o do Xbox E cara É por isso que eu falo que vai mudar o mercado Aí sim o negócio vai mudar Aqui mesmo a matéria fala que Os jogos mais comprados no mundo Estão os do Playstation E os da EA Que é tipo Os exclusivos do Playstation E os jogos da EA São dos jogos mais vendidos Um dos né Tem os outros que também são Claro né galera Mas eles são um dos jogos mais vendidos do mundo Então falando Playstation Está claro que é os exclusivos Todo mundo sabe Fala de Playstation A galera dá credibilidade nos exclusivos Ah tem Charge Tem God of War Tal Tá ligado Então o Playstation Ele é forte e exclusivo E realmente é Porque eu particularmente Não sou puxa saco De nenhum dos lados Mas O Playstation sim galera O Playstation sim Eu prefiro os exclusivos do Playstation Mas da certa forma Eu gosto também dos jogos do Xbox Os exclusivos do Xbox Eu gosto de Gears também Já zerei e tal Mas os do Playstation Eu gosto mais Enfim Certo Isso aí vai em relação a gosto Então sim Os jogos do Playstation São os que mais Tem sucesso Né Do exclusivo Então os da EA Também é Lada a lado Com os do Playstation Então a Microsoft Comprando o estúdio Da EA todo Os jogos da EA Vão ser todos Exclusivos do Xbox Aí mano Vai ter uma vasta Biblioteca de exclusivos Que vão estar Só no Xbox A partir disso Aí sim cara O negócio vai mudar Porque aquele negócio De ah só o Playstation Tem exclusivo Foda Não vai ser mais Porque Battlefield Vai ser só de Xbox Dentre outros jogos Aqui me deu um branco Do nada Cara Que eu esqueci Um monte de jogo Da EA Mano Mas tem jogo demais Da EA Que são fodas Cara Tem muito jogo Tá ligado Muito 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 Mesmo Tem o Star Wars Nossa senhora Você é louco Na moral O negócio vai mudar Completamente Só de pensar Aqui vocês já estão Ligados também Certo E vocês galera O que vocês acham Comenta aqui embaixo Certo Que eu quero saber E é isso Minha opinião é essa Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Gostou então mais uma vez Clique aqui embaixo No gostei Comenta aí embaixo O que vocês acham Que eu quero saber também E me segue na Twitch TV Que eu vou estar fazendo live Lá também Twitter que eu vou ter usar E o Instagram Tá aí na descrição E é isso Galera Valeu Falou E fui